Oi gente, bom dia aí a todos vocês, gente, espero que estejam todos bem, que aqui nós estamos bem, graças a Deus. Outra quinta-feira aí pra todos vocês, que Jesus abençoe com saúde e paz, né, pra nós tudo. Aí gente, começando hoje aqui um vídeo, tô começando aqui sozinha. O menino tá ali lavando, vou pegar a batata ali pra lavar. É aqui do meu irmão, bem aqui pertinho. Aí agora eu tô aqui, começando esse vídeo, né, já fiz ali o fogo, já botei ali a panela no fogo. Vou botar o feijão agora, vou escolher, lavar e botar. Também já decasquei aqui uns machetes, ó, pra botar no feijão também, né. E é isso, gente, aí começando de aqui, eu tô começando aqui o vídeo só, mas depois a gente continua, né, quando o vídeo chegar. Tá? Mas vai ao meio, inclusive eles estão lavando batata ali, eu vou mostrar, já lavar duas caixas. Eu vou mostrar ali pra vocês. Gente, a gente tava lavando aqui, ó, agora. Aqui eu vou lavar já. Aqui as duas caixas, tá vendo? Por pegar mais ali, pra lavar, né, que 8 caixas vai ser hoje. Aí, ó, depois vem da aranja, acabou a safra, tá grande, mas já vem outra, né, como já mostrei. Tem uma seguidora, só mostra, mas nem as laranjas também que já tá. As outras safras, ó, aqui, gente, como já tá. E é assim que tem mais, lá pra dentro é o que tem. Aqui é o tranco do bocadinho, olha. Tem bastante, ó, gente, ali como tá o pé de limão lindo, tão vendo, dá pra ver, né. Tem aqui esse tijolo ali, aquele é o pé de limão. E eu não esqueci o nome agora? Aí, mãe, conhece agora, ó, a gente conhece como espirradeira, gente, esses caixas aqui. Lindo, olha, maravilhoso, minha gente, olha. Eles botam de caixa, uma coisa mais linda. Aqui, tá vendo, ó, monte de caixa, ó. Eles ficam. Fica coisa mais linda, minha gente, aqui. Olha aqui. Tá vendo? Coisa maravilhosa, né. É da minha mãe, a casa da minha mãe é essa aqui, que eu já mostrei muito. Aí, isso aqui é os pés de planta dela, ela gosta muito de planta. Aí, desceu uma aguinha, aí tem um cimento dos pés de beijo, aí nasceu aqui esses outros, olha. Mas, eles já tinham acabado a safra, agora ficou essa de novo, olha. E aqui nasceu esse pés de, outro pé de machixe, olha. Aqui, ali tem um, né, quando eu já mostrei, aqui nasceu outro. Aqui, outro, aqui um pés de tomate que nasceu também, olha. Minha mãe que botou esses garranchinhos, que é pra ele se pegar, olha. Tá vendo? E o pé de mamão também, vocês pediram pra ver como tá, olha. Como ele já tá grande, tá vendo? Bem grandinho, ó, gente. Toda e a gova, a beijar gova hoje. E é isso, gente. O tempo tá assim, olha. Uma hora dessa já tá quente, já quase 11h da manhã. Daqui a pouco a gente volta mais. O Vitor já vem chegando ali com outra caixa de batata. Né, Vitor? O teu pai ficou lá? Ficou lá em batalhinho, lá. É isso, gente. Aqui tá as bananas. Hoje, a feira é amanhã, gente. Na sexta-feira. Hoje é quinta. A feira vai ser amanhã. O que sabe, é o Vitor, né? Aqui já tá tudo urbanizando pra levar. E aqui tá as batatas. Tão lavando. Quatro com essa, né? Quatro. Quatro pronto. Já falta quatro, né? Pra arrancar aqui, tem mais uma arrancada. Teu pai já tá lá, arrotando ou arrancando? Tá arrotando. É logo, agora dois arrancando, os tuto vão arrancar, né? Tem mais uma arrancada, faz arrancar três. Tem mais ou menos uma, falta três. Ah. Aqui já pronto já, né? É, já lavou três, né? Três prontinhas. Tá prontinha os três. Agora quatro pra lavar outra, mais quatro. É isso mesmo. É isso. Bom, filha, voltando aqui com o vídeo. A mãe tá aqui preparando o almoço hoje, né, mãe? Pronto, preparando o almoço, né? Já fez o que hoje, mãe? Já tá aqui a carne e fogo, né? Já tá aqui a carne, feijão, arroz e já tá cozinhando batatinha. É isso. Deixa aqui, ó. Já tá cozinhando batatinha, fazer o quê? Batatinha refogada, né? É, batinha refogada, que ela gosta do óleo, né? Ela refoga e bota no óleo, né? É, é muito bom. Aqui tem batatinha. Tá cozinhando de boi hoje. E aqui tem o arroz e o feijão, né? E o feijão com uma xixi, né, mãe? Xixi tem uma almoço, né? É. E se você não se almoço hoje, pessoal? Se eu não se almoço. É. Aqui a gente tá aqui na correria. A minha batata. A gente tá me terminando aqui já. Isso aqui é a última caixa pra lavar. É, já tô encerrando já, né? É. Ali monto pra tá pra lavar já, ó. Eu monto ali já. Peguei bem cedinho, bem exposto. Tá encerrando aqui já. Só essa caixa de exposto, hein? Aí aliviou pra lavar. Ah, é. Melhor, é. Pessoal, daqui a pouco a gente mostre mais. Pronto, agora vamos pesar a batata. Vou pesar aqui, gente. Tudinho, ó. Já lavaram. Agora vamos pesar, hein? Uma já pesou, né? Tá certinho, rapaz. Olha, gente, nas minhas vassouras, aqui tem mais, no pé laranja. Tem outro cordão ali. Vai render muito. Vamos ver essa aqui. Vai passar a mão. Vai panar lá. Você não vai ouvir? Eu não vou ouvir. Você não vai? Vai fazer umas gravações. Vai, vai fazer agora. Olha pra cima, Mara. Oi? Eu sei que vai passar bem muito isso aqui. Eita, resenha. Ai, ai. Sala tá quente, gente. Olha. Olha como tá, com o céu. Gente, aqui, Natara tá temperando o óleo da batatinha, né? É, mas o óleo da batatinha, né? É, aqui. Aqui falta cebola, tomate e colorau. Vai resfogar ela. É. É, tomate e cebola abaixo isso, né? Uhum. Vai resfogar ela ali. Eu também botei na carne também. Olha. Não gosto não nada dela assim. É? Na fritada, eu não gosto muito não, acho melhor na carne. Eu vou fazer. É. Pronto, agora vai... Não, só pra barrigir, não vai mexer. Mexer, não é? É. Pronto, gente. Aqui, né? Tá? É fácilzinho, né? Batatinha refogada, né? É. Depois a gente vai fazer agora uma salada, depois a gente volta mais. Olha só, o almoço aqui ficou pronto. Mas já tá colocando aqui as coisas na mesa, já, tá, mãe? É. Tá feijando aqui mesmo. Tá feijando aí mesmo. Aí, meu gente, eu e o Natália já almoçamos já, não foi? Foi. Vocês já deram fome, foi? Foi, deram fome, mas aí eu e ela. Só que tá aqui, cheio de machista, mocha. Foi. A gente tá ainda desse aqui, ó. Hein? Tô vendo, mãe. Cheio de machista, né? Tem outro peru também, ó, de ontem, que eu tenho que comer também, né? Uhum. Pra não sacudir. Tá caro, hein? Vou testar assim. Pois é, minha gente. Agora quem falta almoçar só é mãe e pai, né? Um batatinho, pai. Mãe. Fiz que tá cenoura, já tem botado aqui. Não. Não? Não falei. Não, então esse foi aqui. No comezinho, eu já não fiz macarrão, não. Fiz seu arroz, tem batatinha, né? É. Feijão, salário, tudo, né, Vitor? Tem essa mochinha hoje, minha gente. E o calor, meu irmão. Quente pra manhã. Prontinho, minha gente. Depois de tudo eu trabalho a batata, eu já almocei, Natália já almoçou, Alô com a tua mãe e pai. Pra almoçar e encerrar esse vídeo. E aqui tá a batata, pessoal. Depois de tudo pronta. Tá aqui, ó. E ali é a banana, se bem. Essa aqui é a mercadoria da feira dessa semana. Banana e essas caixas de batata. Onde o gatinho tá tirando o cochilo. Tirando o cochilo dele do meio-dia. Deixa eu comer, gente. Tá boa. Agora, pessoal, chegou a hora de almoçar. Isto aí? Não sei, depois da trabalho. É boa, agora de... De galbo, né? Não. Mas... Mas não, estou sautinho, né? Não. É bom, mas não é só isso, né? Porque eu vou te mais e só filho, né? Você já está aqui. Eu vou te dar aqui, ó. Como você vai me ajudar. e uma boa tarde vou te mandar um portal. é um de carvalho e lá gente não pode ver para lá gente onde fica então você vai ficar com quebra aqui estômago no mundo lá e aí ele vai ficar com quebra aqui não ele fica nos dentes eu lixo e lá agarra nos dedos e fica agarrado e eu não gosto e eu não gosto aqui tem batatinha no feijão na carne e batatinha no refogado está bem preparadinho e essa é uma putela de boi vou colocar o machixinho se você pede machixinho já não toma machixinho tem o que? pede machixinho olha olha o que está adumbo esse aqui eu vou ter um adumbo depois que o bicho toma machixinho com força olha não é não é é não é é é que você não tem batatinha? é é A sala ali de coisa Prontou? e aí é isso aí minha gente agora vou deixar esse vídeo aqui né deixar a mãe para mostrar aqui sosegado o vídeo a gente mostrou a rotina hoje pela manhã né e tchau todo mundo espero que todo mundo goste tchau pessoal até o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau gente um abraço a todos